Uma das maiores dúvidas das minhas amigas é como fazer o famoso delineado gatinho. Elas não sabem qual produto usar, se faz com sombra, se faz com creme ou com delineador em caneta, é uma confusão. Então hoje eu vou facilitar a vida de vocês e ensinar a maneira mais fácil de fazer esse delineado. A gente vai usar um pincel chanfrado, que é um pincel que é cortadinho de lado, e uma pastinha. Pode ser creme ou pode ser gel. É importante a gente usar essa pastinha porque fica muito mais fácil de fazer o delineado. Então eu vou passar o pincel na minha pastinha. Tira sempre o excesso, porque o excesso pode fazer vocês borrarem. Começa delineando a parte de cima, que é a parte mais fácil. Então com leves toquinhas a gente vai fazendo a linha. É mais fácil do que fazer de uma vez só, que aí a gente não borra. Eu venho até aqui o último cílio. A parte de cima a gente acaba aqui e vai começar a parte de baixo, para depois fazer aquele puxadinho do canto. Então na parte de baixo é legal a gente baixar o queixo um pouco e começar bem rente aos cílios, dando toquinhos também para delinear, até o último cílio, tudo igual. Aqui começa a parte mais difícil, que todo mundo tem dúvida. Então a gente vai usar a pontinha do pincel para fazer esse puxadinho, seguindo a linha do olho. Como que a gente sabe essa distância? Coloca o pincel aqui, do ladinho do nariz, no cantinho do olho, ele vai dar a distância certinha do puxadinho. Então eu venho aqui e vou puxando devagarinho. Lembra de levantar o queixo. Vai dando toquinhos. Até fazer um rastrinho, então a gente sabe para onde ele tem que ir. Aqui a gente precisa ligar esse puxadinho, a parte delineada superior. Então eu vou dando toquinhos também e vai formar um triângulo aqui no cantinho. Se vocês borrarem, é só consertar. Sempre lembra de puxar para cima, porque aí o traço vai ficar sempre na mesma direção, tá? Vou fazer o outro lado agora. Coloquei o produto, tirei o excesso para não borrar e vou começar pela parte de cima. Então eu vou dando toquinhos. Quem não tem muita habilidade, pode começar do meio do olho e ir afinando para os dois lados, tanto para a parte interna quanto para a parte externa. Então aqui ele acompanha a curvinha do olho e eu vou puxando para fora. Aqui a gente veio até o último cílio. Agora eu vou começar a parte de baixo, ó. Bem retizinho aos cílios, os mesmos toquinhos. Cantinho do olho e aí eu vejo a direção que ele tem que subir. E vamos fazer o triângulozinho, ó. Vou deixar a pontinha do pincel lá e vou puxando. Completa bem ele. E deixa a ponta fininha. Para igualar os dois lados, a gente pode dar uma corrigidinha também. Para deixar ele bem certinho. Vocês não precisam se preocupar em fazer na primeira pincelada o traço reto, porque a gente sempre dá um retoquinho mesmo. A gente sempre finaliza esse olho com Curvex, bastante rímel para aumentar os cílios. E é isso aí, está prontinho já. É bem fácil de fazer. Cílios. 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 You were leaving